Vamos mostrar para os times que São Paulo ama futebol. Começa o primeiro tempo. Beijou a trave. Goal! Goal! Cabre o placar! Nova saída de bola. Regnari! Sim! Eu quero ouvir a terra da garoa! Quero o barulho! Procurando espaço para o mundo embaixo. Goal! Agora está tudo igual. Fiz por rio, Clem. Mano a mano! Está lá! Goal! 2 a 1! Saída de bola! 2 a 1! Tocando a bola com paciência! Parou no desvio! É, eu estou! Entrou no gol! 2 a 1! E temos bola volando de novo! Jiu, tentando! Tocando a bola! Tocando a bola com paciência! Tocando a bola! Tocando a bola com paciência! E recomeça o jogo. Coro Aman. É gol! Mais um! Olha a guanhada pintando. Coro Aman. Coro Aman para o final do primeiro tempo. É gol! 5 a 12 para cá. Bola rolando de novo. Vamos lá, mano. E é gol! Corre para o abraço. 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 O time quer ainda mais. Paulistã, eu quero ouvir Tô com o que eu vou fazer Gol Tô correndo atrás, hein E rola bola de novo 30 segundos Pro primeiro tempo acabar Outro gol 6 a 4 E temos bola bolando de novo Passa 6 segundos pro final do primeiro tempo 5 1, 4, 3, 2, 1, e para lá Gol, gol, gol Acabou o primeiro tempo Bola rolando de novo Passe pra lá Passe pra lá Passe pra lá Vai em mão Gol Tá valendo de novo Desvio bem feito Desvio bem feito Agora foi na trave Agora foi na trave Passe aí o tempo Eu quero ouvir Eu quero ouvir a terra da garoa Quero garudo Alvin Oi Alvin Oi Alvin O time está apanhando o segundo tempo 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 Desviou E é gol Gol Para voltar para o jogo O jogo já recomeçou Tá lá dentro da caixinha E temos bola bolando de novo Passe pra lá e passe pra cá GOOOOOOOL Linda jogada E golaço! Sabe muito! Nova saída de bola. A partida vai acabar em 60 segundos. Legal, de pé em pé. Desviou bem. Opa, mano a mano. Só mais 30 segundos para buscar o empate. Faltam só 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Quatro gols! Time com sede de gol até o final. Tá lindo! Opa! Filho de jogo!